Fica muito claro que tem um jabuti dentro do projeto. Peço que as notas taquigráficas tirem do texto a palavra jabuti em projeto de lei. Presidente, eu devido respeito a vossa lei. Não, por que que tirou jabuti? Por que não é jabuti, deputado? A gente vai começar a aprender... O projeto está falando sobre incentivo automobilístico. O senhor não vai... A determinação, eu não estou lhe dando a palavra. Porque foi colocado o jabuti na calada da noite, que é a taxação das compras online em 60%. E isso não ajudou em absolutamente nada a indústria nacional. E agora, no meio de uma das maiores tragédias humanitárias que o país já viveu, no Rio Grande do Sul, o governo e a base do governo aproveitam para taxar os mais pobres em 60%. Está iniciada a votação, como orienta o bloco, o MDB, PSD, Republicanos. Alguém do bloco para orientar no plenário? Como orienta o PL? Presidente, nós somos contrário a esse requerimento de urgência. Fica muito claro que tem um jabuti dentro do projeto. Por isso que não merece essa urgência. Nós precisamos analisar com mais profundidade. Nós temos dúvidas ainda sobre vários pontos do projeto. Então, o PL se posiciona contrário. Nós temos um governo que quer taxar de qualquer jeito os mais pobres. E agora é com a dona de casa, é com o cidadão que compra, faz aquela pequena compra na internet para melhorar sua qualidade de vida. É um absurdo isso. Por isso que o PL se posiciona contra o requerimento de urgência desse projeto. Peço que as notas taquigráficas tirem do texto a palavra jabuti em projeto de lei. Presidente, eu devido respeito a vossa... Não, por que tirar jabuti? Por que não é jabuti, deputado? A gente vai começar a aprender... O projeto está falando sobre incentivo automobilístico. O senhor não vai... Não, o senhor tem que me justificar. O senhor não vai justificar. Eu vou justificar, deputado. Sim. Talvez a sua boa vontade em trazer assuntos para cá com maior transparência. Nós estamos tratando de equiparação, de tratamento, de competição da empresa nacional. Por que a empresa automobilística é mais importante do que a empresa de varejo no país? É para quebrar o varejo no país em detrimento de uma narrativa que o senhor defende? Não. Então, eu defendo e concordo que o senhor tem todo o direito de explanar a sua posição. Agora, esse tema de denegrir a capacidade de um relator alterar um projeto de lei para incluir temas afins num projeto de lei não-MP, não condiz com a realidade de estar se defendendo, do seu ponto de vista, falando de Jabuti com essa casa. Então, a determinação, e eu não estou lhe dando a palavra, a determinação é de se retirar da taquigrafia, fala do parlamentar com relação a Jabuti. PT, PC do B. Presente, senhoras e senhores parlamentares, entendemos que a matéria é importante. Exatamente por isso, nós encaminhamos votos sim. Queria informar ao plenário que, mesmo com a urgência aprovada, se os partidos majoritários da casa decidirem encaminhar contrário, nós não votamos o projeto. Nós deixamos a indústria automobilística e o varejo todos penalizados. Senhor presidente, o governo vota sim a urgência. O governo é importantíssimo para que nós possamos fortalecer a indústria nacional. As cadeias produtivas em torno da indústria do automobilismo foi fundamental para gerar, como tem gerado, uma perspectiva e já, em grande parte, confirmada de novos investimentos que já ultrapassam, inclusive, a casa dos 120 bilhões de reais, para fortalecer as cadeias todas que geram emprego, que geram renda e que geram também a inovação e a reformulação da nossa indústria. Precisamos fortalecer a nossa indústria, precisamos recompor o emprego de qualidade, o emprego que gera dividendos para o Brasil e que gera capacidade de compra. Portanto, nós estamos votando sim a esse momento importante da indústria nacional, especialmente a indústria automobilista. Sr. Presidente, meu posicionamento é contrário à urgência e ao mérito desse projeto, porque foi colocado um jabuti na calada da noite, que é a taxação das compras online em 60%. Hoje, o ministro Haddad, com remessa conforme, já tributou 17%, já está cobrando 17% de impostos em cima de compras dos mais pobres e isso já reduziu as compras online em 66%, sem beneficiar em um milímetro sequer a indústria nacional ou varejo nacional. Pelo contrário, o ano do varejo, o ano passado para o varejo foi um grande desastre, com queda de 80%, por exemplo, nas ações das Casas Bahia, de 60% em outras ações como da Alpargatas e outras ações e isso não ajudou em absolutamente nada a indústria nacional. E agora, no meio de uma das maiores tragédias humanitárias que o país já viveu no Rio Grande do Sul, o governo e a base do governo aproveitam toda essa confusão e que todos estamos atentos à tragédia do Rio Grande do Sul para taxar os mais pobres em 60%. E veja como é cruel o raciocínio do governo. O mais rico que tem condição de sair para o país e comprar até mil dólares isentos, esse o governo não vai mexer. Esse o governo Lula não fala nada. Esse o governo Lula não faz nada. Esse o Haddad não mexe. Agora, o mais pobre que não tem condição de viajar para fora do país e que faz compra aqui de até 50 dólares, já pagando ICMS até sobre o frete, esse vai ser taxado em mais 60% e, cumulativamente, os impostos vão chegar em 92%. Isso quando o próprio presidente da República, quando a primeira-dama, disseram várias vezes no ano passado que isso não seria tributado. Agora, num projeto que não tem nada a ver com o assunto, um projeto que trata sobre a indústria automobilística, vai lá o governo e coloca no relatório a taxação, o fim da isenção da taxa de importação, do imposto de importação em compras até 50 dólares. Então, meu posicionamento absolutamente contrário a toda essa movimentação nefasta para aumentar a tributação. A própria Receita Federal lançou nota dizendo que é contrária a essa tributação, dizendo que é contrária a 60% de imposto de importação em compras até 50 dólares, justamente por entender que isso não vai aumentar a arrecadação, justamente por não ter estudo de impacto. Tudo isso está sendo feito agora de atropelo, sem discussão, no meio de um programa que deveria debater a indústria automobilística, colocaram taxação de compra online dos mais pobres. Por isso, meu posicionamento absolutamente contrário a esse jabuti que foi colocado nesse projeto e que vai causar dano para milhões de famílias que hoje têm acesso ao consumo graças a isso. Pessoal, o vídeo que vocês acabaram de assistir foi minha briga em plenário na urgência do projeto chamado Mover, que é um projeto voltado para incentivar a indústria automobilística, mas que o governo, junto com o relator, fizeram um acordo para colocar um jabuti, uma matéria estranha, que não tem absolutamente nada a ver com o projeto, e que é a taxação em 60% das compras até 50 dólares feitas online. E a gente lutou justamente primeiro para tentar barrar a aprovação da urgência, infelizmente a urgência foi aprovada, 300 votos a 100, mas nós ainda temos a votação do mérito, do texto final, que deve ficar para hoje, quarta-feira, mas ainda assim, mesmo que eles consigam aprovar o Mover, o projeto para a indústria automobilística, junto com esse jabuti, nós conversamos com os líderes partidários e conseguimos um destaque. O destaque é quando a gente obriga os deputados a nominalmente colocarem lá a sua digital, o seu nome, para votar determinada parte do texto. Então o que nós fizemos? Nós conseguimos separar do texto essa parte que trata sobre a tributação, e se você estiver escutando uma buzina no fundo, é porque tem um monte de vagabundo sindicalista aqui, que em vez de estar trabalhando, está aqui enchendo o saco, nem tem projeto que pauta nada sobre a vida deles, mas estão aqui meramente para encher o saco e ficar xingando opositores políticos quando eles entram na Câmara. Inclusive a mim. Mas o que acontece então é o seguinte, nós conseguimos separar a parte da tributação das compras online para que os deputados sejam obrigados a colocar a sua digital. E por que isso é importante? Porque hoje existe uma briga dentro do próprio PT, porque parte do PT está, por assim dizer, do lado da Janja, que está preocupada com a popularidade do Lula, e portanto não quer aprovar mais uma taxação, e outra parte do PT está com a Haddad, que quer taxar mesmo justamente para tentar aumentar a arrecadação, a gente sabe que não vai aumentar porque as pessoas simplesmente vão parar de comprar. Mas enfim, é muito importante que a gente pressione cada um dos deputados para votar nesse destaque que nós fizemos, para impedir que a isenção dos tributos de importação para compras até 50 dólares acabe no nosso país. Nós inclusive temos grupos de WhatsApp especializados específicos para fazer essa pressão nos parlamentares, e se você quiser fazer parte dessa luta, é só você clicar aqui no link. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.